E já mergulhar de cabeça nessa história das bets, que realmente virou a bola da vez. E a gente quer tentar entender, explicar pra vocês da forma mais didática possível o que que tá em curso nesse exato momento com essa farra das bets. Será que elas tão com os dias contados ou não é bem assim? Vamos tentar entender com precisão. Isso porque o governo federal anunciou que vai divulgar novas regras pra apostas online na próxima semana. Desde que o Brasil descobriu que 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família gastaram algo em torno de 3 bilhões de reais em apostas via Pix. Só no mês passado, mais de 12 projetos de lei sobre o assunto foram protocolados na Câmara dos Deputados. O corpo legislativo correr atrás do prejuízo. E agora o governo prometeu pra semana que vem um pacote de medidas pra tentar colocar um freio nesse troço, alguma restrição do uso do cartão de benefício nessas apostas. Mas, Mano Ferreira, você que é a voz da ponderação nesse programa, sempre consegue explicar da forma mais didática e acessível possível. Esse anúncio da semana que vem não é bem por acaso, né? Exato. Porque nós tivemos, vale lembrar, a regulamentação de parte das bets. E algumas pediram autorização e fizeram todo o procedimento para operar legalmente. A partir da semana que vem, o que vai acontecer é que aquelas bets que não seguiram os procedimentos adequados serão, em tese, proibidas de operar. E o governo tá prometendo fechar o cerco contra essas bets que ainda não estão devidamente regulamentadas, devidamente oficializadas dentro do Brasil. A questão que fica é, até que ponto o governo vai ter sucesso nessa missão? Porque vale lembrar, muitas vezes essas bets ficam hospedadas até em servidores fora do país. Então não é tão simples assim, não é apenas querer para acabar com a proliferação das bets, como, enfim, às vezes o governo dá a entender. Mas o ponto é, vai começar uma patrulha, uma vigilância mais severa pra cima das bets. Paloma, você que é o nosso representante aqui do Poder Legislativo, vou jogar pra você aqui pelo seguinte. As bets foram legalizadas, viraram lei. Faltou alguma regulamentação durante os anos Bolsonaro? Sim. O governo Lula veio lá, por medida provisória, tentou trazer alguma regulamentação, alguma previsibilidade de normas pra esse mercado, que, enfim, tomou o Brasil de assalto, com o perdão do trocadilho. E, claro, mais de umas duas semanas pra cá, se tornou o grande bicho papão brasileiro. A partir dos seus contatos lá na capital federal, o que você está esperando pra ter alguma solução nesse troço e o pessoal poder, enfim, usar como recriação e também as casas de apostas poderem operar tranquilamente? Exatamente, Marinho. Eu fui um dos congressistas que ingressei com um projeto de lei pra impedir que o beneficiário do Bolsa Família consiga jogar. Isso é um absurdo. O Bolsa Família foi feito pra ele comprar arroz, feijão, botijão de gás, pagar o aluguel. Não pra ele ficar jogando. Se ele tá jogando, significa que ele não precisa desse dinheiro. E esse dinheiro, a gente tem que lembrar que é um dinheiro público. Ele vem do fruto do meu esforço de trabalho, da Jazz, você, Marinho, de todas as pessoas que estão nos ouvindo. Não é um aposentado que trabalhou a vida inteira, que tem direito à aposentadoria. Não, ele está recebendo um benefício e está dilapidando o pouco que ele tem nesta porcaria aí, chamado Betis. Pois é. O problema é que isso é um sintoma, não é a causa. É um sintoma, não é a causa. Exato. Explique-se. O sintoma é ele estar usando mal o dinheiro. Ele precisa de quê? Educação financeira. Se é o caso de termos beneficiários do Bolsa Família que não deveriam receber o benefício, onde que tá a causa do problema? No critério de concessão do benefício. Mas quem joga tem direito, mano. Ou seja, temos que aperfeiçoar o cadastro único para fazer com que, de fato, o benefício chegue em quem precisa. E temos que aperfeiçoar como o programa funciona depois para que a pessoa tenha, por exemplo, educação financeira, que é o que falta. Se a gente pinça simplesmente esse elemento, qual é a diferença entre quem tá fazendo isso e quem tá usando o dinheiro de forma irresponsável com outras finalidades que não as Betis? É porque as Betis agora estão em evidência. Mas o que importa para melhorar a qualidade do gasto social com o Bolsa Família é que a gente consiga qualificar e ajudar os beneficiários a trilharem um caminho de emancipação individual, com qualificação, com educação, com formação financeira. É lógico, mas Bruno Pinheiro, vamos botar a cabeça no lugar. O governo tá certo, pelo menos, nesse impulso de tentar trazer essa regulamentação. Imagina um pai de família, beneficiário do Bolsa Família, amargando o cheque especial com todas as agruras da vida, utilizar o cartão do Bolsa Família para apostar que o Flamengo vai passar pelo Peiaron na Libertadores ontem? Aí é só no nosso, né? Essa insanidade? Me ajuda aí, né? Me ajuda aí, velho. Só pra gente entender, velho. Seguinte, a ideia do governo é de estabelecer essa regra justamente para um limite de aposta naquele dia. Exemplo, R$50, R$80, qual será o limite diário de aposta? E somente vai conseguir realizar essa aposta reconhecendo, vai ter ali uma digital ou um reconhecimento do rosto, uma identificação pra conseguir fazer essa aposta realmente. Essa é a ideia do governo do ministro Fernando Haddad. Agora, é claro que as pessoas estão se endividando. Usavam anteriormente o cartão de crédito. Elas usavam lá, não se comprometiam, o cartão de crédito ficava totalmente comprometido, não honravam esse compromisso e a dívida vinha. Agora, usando o dinheiro de alguns agiotas também, ou seja, as pessoas entram numa bola de neve e acabam se comprometendo. Só que isso só está acontecendo por conta de uma investigação da Polícia Civil que chegou em algumas influências, o assunto repercutiu. E há também uma clara ideia do governo de aumentar essa arrecadação, regulamentando isso. Assim como o cigarro eletrônico, e também há uma ideia do governo de regulamentar justamente para arrecadar. Não é tão interesse de combater o crime de fato, André. Agora, realmente várias teorias da conspiração começam a surgir, Jess Peixoto. Eu sei que você é chegada numa, não para poder subscrever, mas você gosta de especular, pelo menos. Certo? Justo? Adoro. Adoro. Por antropologia. O primeiro... Mas é isso, vamos lá. Eu vou tentar desenhar aqui o caso. André Marinho, apostador, tenho um modelo matemático, sou cracudo desse mundo de apostas. E tenho uma taxa de 80% de acerto. Claramente, as casas de apostas têm mecanismos internos para começar a restringir os meus ganhos e limitar a minha atuação. Por isso que, talvez, muita gente está especulando que os próprios donos das casas de apostas criaram essa histeria em torno do fato que beneficiaram a Bolsa Família. Claro que em algum grau está rolando, mas que uma grande parcela desse montante bilionário possa ser, de fato, de apostadores se apoderando de cadastros de pessoas que utilizam a Bolsa Família. Inclusive, cadastros você pode arrumar em qualquer lugar. Vazamento de cadastro, de CPF, de perfil, tem tudo que é lugar. Você for na Praça da Sé agora, eu consegui arrumar uns 10 CPFs fácil. Você vai ficar lá o dia inteiro. Fácil. E agora estão esse grande apostador, graúdo, sabe ali todos os meandros e os caminhos, está se utilizando desses cadastros. E pior, muitos dos detentores desses próprios cadastros não fazem nem ideia que os próprios CPFs deles estão sendo usados com essa finalidade. Se sustenta para você essa história? Porque realmente é de gente grande desse ramo, passarinhos grandes desse ramo que vieram cantar isso para mim. Assim, eu acho que pode ser mais uma história. Por quê? Por conta da taxa de retorno, 0,8% no estudo do Banco Central. Então, é muito baixo para eles investirem, talvez, tanto trabalho para fazer isso, que pode ser pego, pode ser um crime. Então, assim, mas quem sabe? O vazamento de dados no governo federal é lei, né? Já aconteceu várias vezes em vários órgãos e recursos diferentes. Mas, assim, o que eu acho mais impressionante nessa história toda é que no ano passado, no final do ano, por volta de setembro, começou-se um lobby muito forte das Betes lá no Congresso Nacional. E esse é um dos lobbies mais poderosos do mundo hoje, porque como nós vimos, seis meses aí, 20 bilhões de reais. Esse lobby buscou muito caminho no Ministério da Fazenda. E aí, agora vocês estão vendo o Ministério da Fazenda falar absurdo sobre as Betes, é ruim, faz mal, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Lá atrás, talvez o Bruno se lembre disso, mas lá atrás, o Haddad, o ministro Haddad viu isso como oportunidade de arrecadação. Ele chegou a aventar que 15 bilhões votariam de arrecadação. E, por isso, apoiou várias medidas provisórias e até mesmo que a regulamentação se estendesse para valer efetivamente só em 2025. Esse foi um lobby dessas empresas para ter um período ali de amostragem, vamos ver como a gente vai funcionar no Brasil. E é aí que mora o problema, é aí que tudo isso aconteceu, porque é um mercado que não operou com regulamentação. Eles jogaram a regulamentação muito para frente. E isso deu margem para que esses absurdos que nós estamos vendo aconteçam. Então, o governo que incentivou, que deixou acontecer, agora se mostra preocupado, o que reforça todos os problemas que nós falamos aqui. No Brasil, não tem ver antes do problema chegar. A gente deixa o problema bater na porta e está quase morrendo afogado para falar agora nós vamos fazer. Há um ano, muita gente alertou sobre isso. O governo federal escolheu o ignorado. Isso aí é o preço que se paga aí por projetos que vão no atropelo através de emendas, votas, de qualquer jeito. Eu estou com a consciência tranquila. Essa culpa eu não levo porque eu votei, não. Esse filho não é meu. Aninha, minha querida, é o seguinte. A gente, nós somos pecadores, nós seres humanos, desde o Jardim do Éden. Vai. Seja jogando, bebendo, enfim, fazendo sexo sem compromisso. Isso, os humanos, enfim, tem um longo histórico nesse sentido. E, claro, o governo tem alguma opção de ser uma espécie de pastor ou padre repressor, um grande agente moralizador, ou tentar, enfim, se utilizar desses pecados, por assim dizer, para poder arrecadar cada vez mais. Só para dar um exemplo, tá? Para a gente não perder de vista. Em 1905, ali o deserto de Mojave, no estado de Nevada, hoje em dia Las Vegas, era uma bacia num deserto árido esquecido, acelera na linha do tempo para esse ano, tá arrecadando algo em torno, para o Tesouro Americano, 15 bilhões e meio de dólares só de impostos. Você imagina a possibilidade que nós temos de fazer algo parecido aqui, se a coisa for feita de forma séria e não nas costas, por medidas e retalhos e, enfim, do jeito brasileiro de se fazer as coisas. O que você acha? Sua expectativa. Marinho, eu acho que o grande problema do Brasil é exatamente esse. Eles vão fazendo remendos sem pensar numa legislação que seja coerente com aquilo que a gente quer para o nosso estado. Então, suponha que a gente tivesse mesmo um plano de trazer alguma área para fazer como Las Vegas. Isso teria que ser estudado, teriam que ser trazidos especialistas, não seria, ai, medida provisória daqui, emenda dali, porque aí você acaba criando muito mais problemas do que efetivamente resolvendo. Eu só acho que a gente tem que pensar que os jogos, eles acontecem, né? Como você mencionou, é inerente do ser humano e tem uma questão aí de tentar o ganho fácil, né? De mudar de vida. A gente é um país pobre, então, essa expectativa de mudar de vida fácil, vou apostar, vou ganhar, ou a própria Mega Sena, né? A Mega da Virada. Quem não quer ganhar na Mega da Virada, vai a vida melhorar. Então, precisa ter, como o Mano colocou, educação. Educação para esses apostadores entenderem exatamente, não só os riscos que eles têm quando eles praticam esse tipo de atividade, mas quais as expectativas reais de ganho. E não simplesmente essas publicidades que os influenciadores fazem, sem a mínima responsabilidade com a nossa sociedade. É, meus amigos, eu queria ouvir vocês aqui no seguinte sentido. Só para a gente arredondar. Eu achei que eu nunca ia falar isso que está prestes a sair da minha boca aqui, mas saudades do Lula 1 e Lula 2, onde realmente havia um esforço direcionado dos agentes do governo para explicar os benefícios do dinheiro do Bolsa Família circulando ali na economia real. Eu não estou vendo exatamente essa disposição nesse exato momento, mano. Não há. Inclusive, muito pelo contrário. O Bolsa Família virou simplesmente um instrumento eleitoral. O potencial emancipatório como política social, vale lembrar, de inspiração liberal. O Bolsa Família é um fruto de uma proposta do economista Milton Friedman, grande ícone da escola de Chicago. Ou seja, um grande liberal do século XX, vencedor do prêmio Nobel. BP acaba de ter um AVC nesses anos. A noção do imposto de renda negativo é uma política essencialmente liberal. Inclusive, o próprio implementador dela no Brasil, o Ricardo Paz de Barros, é um liberal que fez seu doutorado na Universidade de Chicago, a mesma do Milton Friedman, e que, com muito orgulho, é conselheiro acadêmico do Livres, onde eu sou diretor. Mas o ponto é, o programa deixou de ser aperfeiçoado. O governo está negligenciando um aspecto essencial do programa, que é o critério de quem recebe o benefício, que é o cadastro único, que, desde a pandemia, foi avacalhado, porque precisou-se ter o auxílio emergencial, que era emergencial. O cadastro ficou poluído. A qualidade das informações, para a gente saber quem, de fato, precisa do benefício, ficou em último plano. O governo não está reformando o cadastro único para melhorar esse critério. E já existem muito mais ideias e propostas de aperfeiçoamento da porta de saída, a tão importante porta de saída, que é como que você, uma vez o beneficiário tendo acesso ao programa, como que ele sai do programa? Ele precisa ter um plano de emancipação. E precisa também ter uma rampa de saída do programa. Porque hoje, ou ganha ou não ganha. E aí, o que acontece? Acaba havendo, na incerteza sobre se um trabalho de carteira assinada vai ser duradouro ou não, você acaba incentivando a pessoa a ficar apenas com bicos, com trabalhos informais. Isso condena a pessoa, dificulta o processo de emancipação e crescimento da renda, porque você aumenta a insegurança. Isso tudo já é documentado pela literatura acadêmica. Há muito tempo, o governo precisa olhar para isso e implementar essas mudanças. Muita coisa para a gente repercutir ainda. Bruno Pera pediu a palavra aqui. Sim, rapidinho. Um outro ponto, André. Porque é o seguinte, o discurso atual é que houve um combate à fome, que está acontecendo o combate à fome, que as pessoas conseguiram retomar essa atividade, essa autonomia de compra. Mas, quando a gente vê, usando recursos do governo, que eles recebem e investindo para ganhar dinheiro, também isso está claro, que as pessoas estão em busca de uma qualidade de vida um pouco melhor, de aumentar os seus ganhos para até mesmo uma sobrevivência. Então, é uma família simples, que tem ali 50, 80 ou 100 reais, que acabam recebendo esse anúncio, colocam o dinheiro do benefício, achando que vão receber ou vai aumentar a sua compra, o seu recurso do mês, e acabam levando esse golpe ou ficando no prejuízo. Então, esse discurso que nós conseguimos, esse retorno, combater a fome, algo assim, a gente acaba vendo que esse é um retrato. Estamos longe de combater uma desigualdade social. Do pouco que vem, as pessoas usam uma esperança de um dia melhor, que ainda não chegou, André. Eu falei aqui também, enfim, encerrando por enquanto, claro, esse tema que a gente vai trazer com certeza nos próximos dias, nos próximos capítulos. Daqui a pouco, pelo andar da carruagem, vai ter mais casas de apostas operando no Brasil do que apostadores. Mas ainda bem que o governo está entrando no circuito para trazer, enfim, criando aí o domínio, bet.br, para poder ter alguma unificação dessas casas de apostas. E isso é importante. Claro que a gente vai ver. O governo decidiu, Jess, finalmente, que se o brasileiro for perder dinheiro apostando, que pelo menos uma parte desse dinheiro acabe nos cofres públicos, e que esse dinheiro, uma vez nos cofres públicos, possa ser bem aplicado. É o que a gente espera minimamente.